Eu tenho problema! Eu tenho problema! Filho, olha para a mamãe, olha para os seus olhos. Olhar nos olhos do filho ajuda a acalmar. Não precisa chorar para os problemas resolver. Lidar com as emoções das crianças deve ser uma preocupação dos pais. E dá para fazer isso brincando. É importante que os pais se coloquem um pouco nessa experiência do brincar, essa geração que às vezes perdeu tanto, não brincou tanto e que vai encontrar dificuldade mesmo para se jogar na brincadeira e aí entrar de cabeça no mundo da criança. Os pais e mães aprendem a brincar brincando. Que tal um abraço? Em duplo, em grupo, até não caber mais gente. E se você puder perder a vergonha e se soltar para dançar, hein? Ouve músicas da infância e brincar de roda. A ideia é essa, fazer os pais voltarem ao tempo de criança. Tem gente que se emociona de verdade com isso. E por falar em emoção, já pensou se o seu filho pudesse extravasar a raiva, aquele momento de birra, usando um balão? Nessa brincadeira aqui, ele sopra, 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 descarregando toda a raiva, até que ela explode. Um papel higiênico e uma brincadeira de múmia pode ensinar para o seu filho que existe início, meio e fim. E que não dá para desistir até enrolar o papel inteirinho. E para aquelas mães que sofrem com a bagunça dos filhos, que gostam de pintar, tinta, pincel e criatividade. É um jeito delas se colocarem no lugar das crianças. Faz uma bagunça em casa, não faz? Demais. A agonia é só de pensar, na hora de limpar, principalmente. O que você achou de você, foi a primeira vez que você teve esse contato? Assim, nessa idade, sim. Na idade, agora sim. Mas o que você achou de se colocar no lugar de cá, no lugar deles? É legal. Acho que revive coisas boas, coisas positivas. A gente lembra, na época deles, de infância, que era muito gostoso brincar com tinta. Você acha que dá para entender um pouco mais por que as crianças querem tanto brincar com tinta? Ah, dá. Agora sim, dá para compreender. Resgata criatividade, ludicidade. É muito bom. A conclusão é que a criança que brinca é uma adulto mais legal. E os adultos que brincam com as crianças são pais muito melhores também. Aquele pai e aquela mãe que não brincaram, com certeza vai enfrentar dificuldade. E aí precisa virar a chavinha e ir experimentando aos poucos, até conseguir, de fato, fazer alguma coisa pelos seus filhos através da brincadeira. A gente tenta ensinar a brincar, mas depois organizar o que usou na brincadeira. É isso que eu vou tentar introduzir lá, que hoje eu confesso que eu não estou conseguindo muito. Boa sorte. Obrigada.